Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse dia, que Deus possa abençoar essa segunda-feira. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que horas que você estará vendo esse vídeo. Hoje nós queremos falar, eu vou falar, sobre algo muito interessante, algo muito importante. E vamos ver por quantos anos você já foi manipulado em algum lugar, em alguma instituição. Vamos ver como esses líderes religiosos, eles mentiram para você, usaram as escrituras ou essa parte da escritura fora do contexto. Para te enganar, para mentir para você e para te aprisionar em seus aprescos. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu vivi nos bastidores do reino. É isso mesmo, conheço muito bem, sei muito bem do que eu estou falando, Apesar de muitas pessoas me criticarem, dizendo que fiquei muito tempo e hoje que estou falando mal. É bem diferente falar mal do que falar a verdade. Tá bom? Então que fique bem claro isso aí. Eu estive lá dentro e hoje quero contar para vocês mais uma história. Mais uma história. Como assim história? Vai ler um relato? Não, eu não vou ler um relato. Eu vou ler a história, a história do rei Davi. A história do templo. Vou contar para vocês em rápidas palavras como esses homens te enganam. Como esses homens, eles mentem para você. Eles fazem de vocês, sim, marionetes. Marionetes. Em momentos de crise, em momentos que a situação do país, do mundo, está caótica, esses homens não se cansam. É como diz as escrituras. Esses cães gulosos não se fartam. Esses cães gulosos, eles só querem comer, só querem cuidar do seu ventre. Nesses momentos de crise, eles resolveram agora, porque há decretos que impedem aglomeros de pessoas dentro de lugares, então impede as suas reuniões, os seus cultos, nas casas que eles dizem, enfatizam, ser a casa de Deus, a morada de Deus, a casa do Altíssimo, que são as suas instituições. Eles enganam, por anos, essas pessoas. E agora, nesse momento de crise, eles estão usando a internet para pedir dinheiro. Eles estão usando a internet para que as pessoas venham transferir, usar o meio digital, para transferir dinheiro para as suas contas. Não bastava esses homens estarem em seus templos pedindo dinheiro. Hoje, usam essa situação do coronavírus para que as pessoas que não estão frequentando a instituição, elas ainda venham pagar. Elas ainda venham fazer alguma coisa para os seus templos, para aquilo que eles querem. E a grande maioria está usando a internet. Eu tenho aqui um panfleto, um panfleto do Valdemiro Santiago e a sua bispa, esposa, onde está escrito assim, Socorra a obra de Deus, faça uma doação e ajude a manter o ministério e as contas, nos bancos, com os números das contas, para a doação. Assim está fazendo a ilude, Assim está fazendo a ilude e quero ressaltar aqui que o genro do Didi, ele disse que a internet é sinagoga de satanás. Que a internet é do diabo. Porém, agora estão usando a internet para transmitir os seus cultos. Cultos, cultos, e também usando a internet para pedir dinheiro para as pessoas. Ué, a internet não era do diabo? A internet não era de satanás? Sinagoga de satanás? Está vendo como eles se contradizem? E essa mesma internet que ele criticou lá no passado, porque tem pessoas mostrando as suas falcatruas, Essa mesma internet está servindo para eles pedirem dinheiro para as pessoas, para socorrer a obra de Deus. Outro é o R. R. Soares, com aquela vozinha mansa, aquela docilidade nele falando, dizendo que para as pessoas ajudarem a casa de Deus, a obra de Deus, ele chega a falar assim, vou falar muito calmo, vou dizer para vocês, Vocês não escutaram? Vou repetir para vocês a conta da igreja. E fala pausadamente, com muito carinho, com muita atenção. Pois bem, pois bem. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, para vocês abrirem os olhos. Em momentos de crise como essa, Era para a instituição que se diz igreja, Está ajudando os membros, Que estão, muitas das vezes, obrigados a ficar em quarentena, E muitas das vezes não tem nem o que comer dentro de casa. Muitas das vezes não tem nem Um jantar, não tem nem um almoço, Não tem nem o que oferecer para os filhos. Mas durante anos foram dizimistas, Ofertantes, fazem sacrifícios dentro dessas instituições. Agora seria o momento para vocês, seus caras de pau, Seus cães gulosos, Vocês são cães gulosos, vocês não se fartam. Agora era o momento para vocês pegarem todas aquelas fichas de membros que vocês fazem ano a ano, Porque a gente sabe que aquelas fichas são feitas únicas e exclusivamente por causa da política, Para vocês terem os documentos das pessoas por causa da política, A gente sabe que é isso. E vocês pegarem essas fichas, Verem os seus membros e verem quem está precisando de dinheiro, Quem está precisando pagar uma luz, Quem está precisando de uma cesta básica, Quem está precisando de dinheiro realmente para subsistência. Mas não, Vocês usam a internet, Não é o genro do Didi. Não é isso? Não é isso? A internet que você disse que é do diabo, Você está usando para pedir dinheiro agora, Pedir dinheiro para as pessoas que não estão indo na instituição, Elas darem o seu dízimo, Suas ofertas, Seus sacrifícios, Porém, Você membro, Você que ainda está aí dentro, Desses lugares, Esses homens, Eles já avisaram os donos de imóveis, Da casa de Deus aí, Da casa de Deus, Essa casa de Deus que você acredita que é, Os donos desses imóveis, Eles já foram avisados que não vão receber os seus aluguéis, A luz da instituição não está sendo gasta, A água da instituição não está sendo gasta, Não há mais nada para ser pago, Eles não vão pagar o aluguel, Porém, Eles vão, Através da internet, Pedir dinheiro para vocês, Para ajudar a obra, O que eles estão fazendo? O que esses homens estão fazendo? Sendo que não vão pagar absolutamente nada no mês que vem, Eles mesmos falaram, Tem áudios deles falando, Que vão avisar, Já estão avisando os donos de salões, Onde eles dizem que aquele lugar é a casa de Deus, E não vão pagar, Porque não tem dinheiro, Bom, E o que vocês já arrecadaram? Não é verdade? Então, É momento de pensar, É momento de raciocinar, É momento de vocês verem, Quanto vocês estão sendo enganados, Eles não vão pagar nada, Mas porém, Estão pedindo dinheiro de vocês ainda, Eles não pagam, Eles não vão pagar, Mas vocês tem que dar o dízimo, Não é verdade? Vocês tem que dar oferta, Vocês, Sendo que muitas das vezes, Você passa por dificuldade, Passa por problemas, Financeiros, E agora quanto tempo mais você tem que ficar em casa? Eu sei que muitas das vezes, Uma mãe sai cedo, Sai cedo de sua casa, Para fazer faxina, Para ter o que comer à noite, Para o filho ter o que comer à noite, Mas durante anos, Essa mesma pessoa, Não deixou de ser desimista, Ofertante, Né? É o momento de vocês, Líderes religiosos, Criarem vergonha nas suas caras, Caras de pau, Que só serve para colocar, Óleo de peroba, Esse é o momento, Para vocês criarem vergonha na cara, E ajudar as pessoas, E não tentar tirar mais dinheiro delas, Sendo que vocês, Não vão pagar nada, Sendo que vocês, Não vão fazer mais nada, Até que essa situação se resolva, Então é momento de vocês ajudarem, É momento de vocês criar vergonha na cara, E parar de pedir dinheiro, E pegar o dinheiro que vocês já arrecadaram dessas pessoas, E ir na casa delas, E ajudarem, Verem o que elas estão precisando, Os membros de vocês estão passando fome, Dificuldade, E vocês ainda, Continuam com esse mesmo pensamento, Tirar o dinheiro das pessoas, Vamos parar, Vamos criar vergonha na cara, Essa é a realidade, Esses cães gulosos, Como dizem as escrituras, Eles não se fartam, E você membro, Você obreiro, Você pastor, É momento de raciocinar, Você pastor, Você sabe, Porque eles não vão pagar os aluguéis, Eles não vão pagar os aluguéis, Foi avisado, Mas no entanto, As pessoas tem que dar o dízimo, As pessoas tem que dar o dízimo, Mesmo estando em casa, Sem trabalho, Muitas, Nem trabalham já tinham, Faziam um bico, E ainda davam seus dízimos, Vamos criar vergonha na cara, Vocês, Homens, Homens, Que se dizem serem homens de Deus, Eu vou terminar, Esse vídeo, Lendo o salmo, 122, Que muitos, Por muitos anos, Você foi enganado, Quando falavam para ti assim, Davi falou, Alegrei-me, Quando me disseram, Vamos, A casa, A casa, A casa do Senhor, É essa casa aí, Que, Os donos, Desses salões, Foram avisados, Que não vão receber o aluguel, A casa do Senhor, É essa aí, Não tem certeza disso, O membro, Obreiro, Pastor, Você tem certeza disso? Você tem certeza, Que a casa de Deus, É isso aí? Vamos raciocinar, Sempre foi falado, Quando tinha uma reunião especial, Uma vigília especial, O pastor botava no panfleto, Alegrei-me, Quando me disseram, Vamos, A casa do Senhor, E a pessoa gritava, Glória a Deus, A pessoa gritava, Amém, A pessoa gritava, Eu estarei, A pessoa gritava assim, Eu vou estar nesse dia, Na casa do Senhor, Porém, Eles não liam o resto, Para você, Pega a sua Bíblia, E leia, Salmo 122, Salmo 122, Primeiro versículo, Alegrei-me, Quando me disseram, Vamos a casa do Senhor, É o salmista falando, Davi falando, Versículo 2, Diz assim, Os nossos pés, Estão dentro das tuas portas, Ó Jerusalém, Está falando, De Jerusalém, Está falando, Da cidade, Jerusalém, Não está falando, De igreja, De templo, Não está falando, De templo religioso, Sabe por quê? Porque o templo, Ainda não existia, Naquela época, O templo, Não existia, Versículo 3, Jerusalém, Está edificada, Como uma cidade, Que é, Compacta, Onde, Versículo 4, Onde sobem as tribos, As tribos do Senhor, Até ao testemunho de Israel, Para darem graças ao nome do Senhor, Pois ali, Os tronos do juízo, Os tronos da casa de Davi, Orai, Pela paz, De Jerusalém, Prosperarão, Aqueles que te amam, Está falando, Sobre Jerusalém, Não tem nada a ver, Com o templo, Haja paz, Dentro dos teus muros, E prosperidade, Dentro dos teus palácios, Por causa dos meus irmãos, E amigos, Direi, Paz esteja, Em ti, Por causa do Senhor, Da casa do Senhor, Nosso Deus, Buscarei, O teu, Bem, Está falando sobre, Jerusalém, Até porque nesse momento, Não existia templo, Quem, Quem, Quem criou o templo, Quem edificou o templo, Quem mandou fazer o templo, Foi, Salomão, Filho, De Davi, O, 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 Exurpador, Tá, O exurpador, Aquele que, Tomou de Jesus, Aquilo que era para Jesus, Porque, A, A, A profecia era, Para Jesus, Não para ele, E ele foi lá e disse, Não, Eu sou o filho que vai construir o templo, E, O templo, Na verdade, As escrituras não estavam falando sobre, Templo físico, Estavam falando sobre o templo que Cristo iria construir, Que somos nós, Você não precisa de igreja, Esse tempo agora, Pessoal, Esse tempo agora, Desse coronavírus, É para você raciocinar, Né, Você está na sua casa, Como diz as escrituras, Que nós temos que, Entrar no nosso quarto, Falar com o nosso, Em secreto, Falar com o nosso pai, Que nos ouve em secreto, E ele nos recompensará, Então, Esse tempo é para você raciocinar, Para você usar a sua cabeça, Aquilo que Deus te deu, Use a sua cabeça, Porque, Você sabe, Eles estão aí na internet, Pedindo dinheiro, Eles estão fazendo seus cultos na internet, A sinagoga de Satanás, Eu me lembro, Que há um tempo atrás, Eles chamavam o Alfredo Paulo de caído, Chamam ainda, O caído está lá fazendo, Olha só, Que ridículo, Fazendo culto, Pela internet, Fazendo culto pela internet, E, Diminuíam ele, Falavam mal dele, Né, Zombavam da cara dele, Porque estavam fazendo culto pela internet, Desigrejados, Os desigrejados, Estão fazendo culto pela internet, Hoje, Somos muitos e muitos desigrejados, Não é verdade? Eles têm, Isso aí, Pessoal, É o próprio Deus, Que permite, Porque, Ele quer mostrar para vocês, Que vocês não precisam de templo, Vocês não precisam de nada, Vocês não precisam de um pastor, De um bispo, De uma liderança, Vocês precisam do único pastor, Que é Cristo, Vocês precisam do único Deus, Que é o criador dos céus e da terra, Esse, Você não pode abrir mão, Esse você não pode abrir mão, Agora, Raciocine pastor, Raciocine obreiro, Vocês não precisam de ninguém, Vocês precisam, Das escrituras, Da palavra, Do altíssimo, Tá bom pessoal, Esse é mais um vídeo, Para desmascarar, Essa raça, De víboras, Que está enganando vocês, Por muitos, E muitos anos, Se você ainda não é inscrito no canal, Se inscreva, Se você deseja ser um membro do canal, Seja um membro do canal, Se você, Não ativou as notificações, Ative as notificações, E compartilhe esse vídeo, Para que ele venha chegar, Ao maior número de pessoas, Para que elas venham entender, Que a casa do Senhor, Não tem nada a ver, Com esses templos, Que eles hoje, Não querem nem pagar, O aluguel da casa do Senhor, E querem pedir dinheiro para vocês, Mas nós estaremos aqui, Para, Abrir os seus olhos, E mostrar, Como esses homens são, Fraudulentos, E mentirosos, Até o próximo vídeo, E mentirosos,